Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem? Aqui quem tá falando é a Proiane e nós vamos para mais uma aula, né? Então, lembrando aqui nos combinados, né? De se concentrar bastante, tá certo? E a gente vai precisar para a aula de hoje que você pegue aí seu caderno, seu lápis e sua borracha, tá bom? Então, vamos lá que vocês vão fazer aqui uma atividade, tá bom? Então, vai precisar de muita atenção, muita concentração para fazer, né? Para participar da aula. E ó, a aula precisa que vocês interajam aí com a Pro, tá bom? Então, coloque aí nos comentários como é que vocês estão entendendo, como é que vocês, o que vocês estão achando da aula, tá bom? Vão escrevendo aí também nos comentários, pode ser com emoji, tá certo? Para a Pro também perceber daqui como é que a aula está chegando até vocês, tá joia? Esse é o canal que a gente vai se comunicar, tá certo? Então, vamos lá. Pegaram aí o lápis, a borracha, para ficar conversando um pouquinho para dar tempo de vocês pegarem aí o material. Então, vamos lá. Hoje é a aula de número 46, certo? E é uma aula que envolve matemática e ciências da natureza. E nós vamos falar sobre os sons e a audição, tá certo? Lembra que a gente falou da audição, dos órgãos do sentido? Então, a imagem que a Pro botou aqui, ó, dançando uma música bem alta, né? Ó, os raios indicam isso, né? Que a música está alta. Chega as notas musicais, estão assim, tremidinhas. Que música vocês imaginam que a Proiane está ouvindo aqui? O que é que vocês acham? Será que a Proiane está ouvindo um rock? Será que a Proiane está ouvindo um samba? Um pagode? Um forró? A pisadinha, né? E qual será a música? Coloca aí. Qual será a música que vocês acham que a Proiane gosta de ouvir? Quero saber. E qual é a que você gosta de ouvir? Bota aí, tá certo? Então, vamos lá, gente. Vão participando aí, tá bom? Então, vamos lá. O que é que nós iremos aprender na aula de hoje, tá joia? Nós vamos, né, vocês vão descrever características, né, de plantas, animais. A Pro preparou um vídeo bem bacana e aí vocês vão precisar estar bem atentos, tá joia? Então, vocês vão descrever essas características. Lembram que a Pro já explicou pra vocês o que é uma característica, né? Então, por exemplo, pra Pro construir essa bonequinha dela aqui, a Pro precisou colocar lá no aplicativo as características, né? As minhas características. Então, a Pro está aqui hoje mais clarinha porque a Pro não está tomando muito sol, né? Por causa da pandemia, a gente não estava podendo sair muito de casa, então a Pro não estava tomando muito sol. Aí a Pro ficou meio desbotada, né? Mas aí a Pro colocou as características do cabelo, cacheado, do óculos, né? O óculos para a descontar a Pro, o formato do nariz, da boca. Então, a Pro colocou as características, né? A forma como a Pro é. Então, vocês também aqui na aula, vocês vão perceber as características dos animais, algumas delas, né? E aí vocês vão utilizar os órgãos do sentido de vocês para fazer essa descrição, tá certo? E descrever, falar como é. Então, explicar. O cabelo é a característica da Pro, né? Vou me descrever. Cabelo cacheado, pele negra, né? De tom mais claro, sobrancelhas mais grossinhas, né? Então, são as características da Pro. E aqui vocês vão fazer isso com os animais, tá certo? Vocês também vão relacionar os sentidos do nosso corpo a diversas situações. Uma dessas que a gente já acabou de usar, né? Quando a Pro, né, tá aqui descrevendo para vocês, a Pro tá fazendo esse exercício, né? Quando eu vejo alguma coisa, por exemplo, ó, essa garrafa aqui de água. É uma garrafa que tem um tom de rosa, meio salmão, né? É uma garrafa que não é muito grande, mas também não é muito pequena. Então, eu tô usando, ó, o órgão da visão para ver esse objeto. E estou descrevendo para vocês, então, eu tô falando, né? Como é esse objeto. E vocês estão aí, ó, me ouvindo. E eu também tô me ouvindo, né? Quando eu descrevo para vocês. Então, olha só o tanto de... E ainda usei o tato, ó. Ainda peguei aqui com o meu tato, né? Usei vários órgãos dos sentidos para fazer uma única coisa, que foi descrever a minha garrafa. Então, percebem como é importante o nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, como são importantes, né? E assim, como a Pró já falou em outra aula, quando tem pessoas, né, que não têm a visão, essa pessoa vai utilizar outros órgãos, vai utilizar o tato, né? A pessoa que não está ouvindo, ela vai usar a visão, né? Para entender em línguas, interpretar, né? O que a Pró está falando, usando outro órgão. Não é isso? E quem não tem nem a visão e nem a audição, vai usar o tato, ó, para ler a descrição em braile. Depois, em outra aula, a Pró pode trazer aqui para vocês como é a escrita em braile. Vocês vão ver aqui. E aí, se vocês tiverem curiosidade, ela vai dar uma dica. A mamãe aí deve ter uma caixa de sabonete. Nessa caixa de sabonete ou de perfume, né? Às vezes tem também. Na do remédio, se eu não me engano, tem algumas caixas de remédio que tem algumas palavras em braile. Você passa, assim, a mão na caixa e aí você vai ver umas, tipo, bolinhas, né? Que são as escritas em braile, né? E as pessoas que não têm a visão, elas passam o dedinho e elas conseguem ler a informação que está ali naquela caixa. Tá joia? Então, a gente tem... A gente utiliza os nossos órgãos, os sentidos de diversas formas, tá bom? E a gente, nessa aula, a gente vai explorar muito isso. E aí, ó, você lembra, né? Lembra da aula anterior, em que nós falamos do poema A Casa e Seu Dono? Quem lembra? Hum... Quem lembra, ó, do autor do poema A Casa e Seu Dono, que era o Elias José, né? A prova falou sobre ele, que ele era um mineiro, ele nasceu em Minas Gerais, que é um estado do Brasil, né? A prova foi falando dele. E nós fomos vendo, né, que apareciam vários animais naquele poema de Elias José. Então, ele vinha dizendo, né, que a casa era de uma coisa, de um material, e quem morava nela era um animal, né? Nós vimos que as palavras rimavam, né? E agora, a gente vai explorar esse poema de uma outra forma, tá certo? Então, vocês vão ver o animal, a gente vai tentar ler o nome, e vocês vão aprender outras coisas sobre esses animais. Então, vamos lá, ó. A Pro colocou aqui de novo o macaco, ó. Olha ele só aqui, o macaco. Lembra da lista que vocês fizeram, da atividade que a própria propôs pra vocês? De escrever o nome macaco e desenhar. Quem fez? Tá aí perto de vocês essa atividade? Então, pega ela aí, a sua oportunidade agora de conferir se a sua lista tá realmente, ó, certinha. Então, tá aí o desenho do macaco. Quem lembra como é que a gente escreveu a palavra macaco? Nós vimos que nós abrimos a boca, né? Pra falar três pedacinhos da palavra macaco. E que ela começa com que letra, essa palavra? Com a letra me. Então, vamos escrever a palavra macaco. Olha só. Ma-ca-co. Tá bom? Macaco. Certo? O próximo bichinho que aparece no poema de Elia José é a cabrita. Cabrita, nós vimos na aula anterior, que começa com a letra C. Então, vamos escrever, ó. C-A-B-R-I-T-A. Certo, ó? C-A-B-R-I-T-A. Tá joia? O próximo animal que aparece no poema é o jumento. E aí, o jumento começa com a letra G, né? O J com som de G. J-U-M-E-T-O. Jumento. O outro animal é a... Que bichinho é esse? Abelha. Olha aí na sua lista se você escreveu abelha direitinho, ó. A-B-E-L-I-A. Abelha. Tá joia? Está direitinho aí na sua lista? Pronto. E esse bichinho que aparece no poema, que ninguém gosta de ter ele em casa, é a... Barata. Aqui começa com a letra B. Ó. Ba- Ra- Ta. Barata. Tá joia? E o último, de novo, o efeito desse elefante. Ó, elefantinho. Seu efeito não está saindo legalzinho. Até rimou. Ó. É- 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 E aí, ó, eu tenho uma pergunta para vocês. Por que que os animais, esses animais que aparecem no poema de Elia José, eles emitem sons, né, os sons que nós ouvimos com a nossa audição? E vocês já pararam para pensar por que é que os animais emitem sons? O que é emitir proiane? Emitir é o som que sai, né, do animal. Por exemplo, a pró aqui está emitindo a voz dela. A pró está falando, né, está saindo som da proiane. Os animais também, né, saem sons. Tem animais que a gente acha que não sai som, mas sai um sonzinho deles sim, ele emite um som. Então, emitir é soltar, né, um som, tá certo? Emitir é soltar alguma coisa, né, e nesse caso é soltar o som. Então, por que é que os animais emitem sons? Já pararam para pensar? Por que que o elefante emite um som? Você sabe emitir o som que o elefante faz? Faz? Faz aí o som que o elefante faz. Como é? A pró não vai fazer, não. Então, ó, os animais, eles emitem, ou seja, eles fazem, né, os sons por diversos motivos, né? Então, eles fazem para atrair parceiros, né, o elefante macho, ele faz um tipo de som, e aí a elefante fêmea vai ouvir aquele som e vai se aproximar dele e eles vão, né, namorar para procriar. As aves também, as baleias, né, os... Alguns outros mamíferos, né, por exemplo, as leoas, o leão, a leoa, né? Alguns desses animais, eles emitem, eles fazem esses sons para chamar os parceiros deles, né, para poder fazer filhotes, né? Outra coisa que eles fazem, né, por que que eles fazem os sons, é para atrair presas, né? Então, é como se fosse uma armadilha, né? Então, eles fazem um tipo de som que é para o animalzinho, achando que não está em perigo, ele chega perto e o animal, ó, vai lá e se alimenta dele, certo? Então, para atrair parceiros, atrair presas, né, que é a comida do outro animal, para afastar predadores. E o que quer dizer isso, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui, um animal, né, que quando ele está com medo, por exemplo, os macaquinhos, né, quando eles estão lá na árvore, eles soltam, eles emitem um som, eles fazem um barulho, né, e aí aquele barulho afasta os animais, né, eles ficam com medo, né, daquele som que eles estão fazendo, eles têm a impressão de que os macacos são bem maiores, né, então eles afastam o perigo, né, os animais que querem comer eles. Outra coisa, ó, indicar localização. Então, também os macacos, por exemplo, as baleias, elas usam, eles soltam um som que é para os amiguinhos deles, quando ouvirem aquele som, saberem onde é que eles estão, né, então, quando eles emitem o som, eles sabem. E tem uma coisa interessante que a Proiane assistiu, num documentário, que falava sobre os elefantes, né, que eles, além de usarem, né, o som para atrair os parceiros, né, para espantar também os animais que querem comer os elefantes, eles também, além de emitir o som pela tromba, eles fazem, sabe o quê? Para saber quem está perto, né, ou se o elefante, se os parentes deles estão perto, eles batem as patas no chão, né, e aí o outro elefante que está um pouco distante, eles sentem o tremor no chão, né, e eles sabem. Outra coisa também, eles sentem a vibração da água no chão. Então, imaginem, né, como é importante esses sentidos até para os animais, os animais fazem muito uso disso, do som, da audição deles, né, para ouvir se o companheiro, né, se os amiguinhos, né, os outros animais, familiares deles estão perto, né, assim como nós, seres humanos, também usamos nossos sentidos, né, para fazer diversas coisas. Outra coisa, ó, proteger as crias, né, os elefantes também têm essa, uma das funções deles de bater o pé no chão para fazer esse barulho, né, é para proteger a cria, por exemplo, de um leão, né, que quer atacar o grupo de elefantes, né, ou a tromba também, eles fazem aquele barulho bem forte com a tromba também, também para espantar, né, o perigo dos filhotinhos, eles também fazem barulho com as orelhas, né, a orelha do elefante não é bem grandona? Essa orelha aqui, quando eles abanam bem forte, quer dizer que eles estão bem bravos, e aí eles fazem até um barulho quando balançam essas orelhas, e aí eles espantam o perigo, né, afastam o perigo dos filhotes. E eles também, os animais fazem sons, né, para reunir o bando, né, reunir o grupo de animais. Como a Pró falou, né, os macacos, eles fazem, já ouviram quando você, aqueles nicos, né, os miquinhos, quando eles estão em perigo, eles fazem muito barulho, aí todo mundo se reúne, todos os macaquinhos se reúnem, né, para se protegerem. Então, os animais fazem sons por diversos motivos, né, para se proteger, para se alimentar, para fazer filhotes, né, para se proteger, para organizar o bando. Então, tem diversos motivos, tá certo? E aí, ó, você sabe quais são os sons que os animais do vídeo a seguir produzem? Então, a Pró colocou esse filhotinho aqui de gato fofinho, né? E agora, lembra que a Pró pediu para vocês pegarem a folha de papel? Pois é, a Pró vai passar o vídeo para vocês, e vocês vão tentar, né, vocês vão observar e vão ouvir também os sons que esses animais do vídeo, eles estão fazendo, tá certo? Então, vocês vão observar bastante, vocês vão ver que aparecem animais lá no vídeo, e tem alguns animais que eles não aparecem, mas a gente ouve os barulhos que eles fazem. Então, o exercício de vocês é assistir ao vídeo, e depois a Pró vai mandar vocês escreverem algumas coisas nesse papel, tá joia? Então, vou soltar o vídeo aqui para você, ó. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 cavalo, tinha um passarinho, tinha ovelhas, quais outros animais vocês conseguiram ver? Tinha um peru, tinha um galo. Vocês já ouviram os sons que esses animais que passaram aí no vídeo, vocês já ouviram os sons que eles fazem? Então tenta aí falar, faz aí para mim o barulho, por exemplo, o que o peru faz. Qual é o som que o peru faz? Quem aí já foi numa roça sabe como é que um peru faz. E a galinha, o galo, como é que fazem? E o cavalo? O cavalo é difícil. Como é que o cavalo faz? E a ovelha? Como é o barulho que a ovelha faz? E o bode, que é bem parecido, o bode e a ovelha fazem um barulho bem parecido. E o passarinho? Tem um que é o Bentivir, que o canto dele é dessa forma, Bentivir. E aí, agora, né, a prova vai aqui com vocês, ó, ler essa história, né, para vocês, para a gente ver o som, né, como é o nome do som que esses animais produzem e como é, tá certo? Que eles produzem esse som. Então a prova vai parar aqui a projeção do slide e a prova vai projetar um outro, tá joia? Só um minutinho. Enquanto a prova abre aqui o slide, tá certo? E aí vocês já vão pensando em como vocês vão nos sons deles, tá certo? A gente vai fazer esse exercício de imaginar o som que os animais fazem. Além do som dos animais, lá no lá no vídeo a gente viu também um objeto, né, o aquele, vai esquecer o nome daquele objeto, daquele, que vai pegando a água, né, a água estava caindo ali dele e aí a gente fica imaginando, né, o som que ele vai produzindo, né? Pronto, aí, agora sim, vocês estão na torcida aí pra prova, né? Então vamos lá. Voz dos animais de Francisca Júlia e Júlio César da Silva, tá certo? Então vamos lá. Eita, passou de vez. Pronto. O peru em meio a bulha de outras aves em conserto, como faz de leque aberto? Grulha, ó, o peru grulha. Ele faz como, glu, 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 né? Ele grulha. Como faz o pinto em dia de chuva quando se interna debaixo da asa materna? O pinto pia, ó. Enquanto o alegre passeia, girando em torno do ninho, como faz o passarinho? Gorgeia. E de intervalo a intervalo, quando a manhã se levanta no quintal, que faz o galo? canta. Quando a galinha deseja chamar os pintinhos que aninha, como é que faz a galinha? Cacareja. A rã, quando a noite baixa, que faz ela toda hora dentre os limos em que mora? Coacha. e quando as narinas incham, cheio de gosto e regalo, como é que faz o cavalo? Ele rincha. Que faz o gato que espia uma terrina de sopa que fumega sobre a copa? Mia, ó. com a barriga farta e cheia e faz o burrinho quando se está na grama espojando? Orneia. Dentre a espessura da silva, enquanto as roscas desdobram, zangada, que faz a cobra? Silva. Para sinal de rebate, aviso, alarme ou socorro, como é que faz o cachorro? Late. Para que as mágoas embale, quando tresmalha sozinha e faz a branca ovelhinha bale. Em fugir quando porfia, agarre aos dentes do gato, como faz o pobre rato? Chia. De pés, se a boca descerra e a alta levanta a cabeça que faz a cabra travessa? Berra. Cheia a boca de babuge do milho com bom que rumina que faz o boi na campina? Muge. A pomba, a pomba que grãos debulha, como faz batendo as asas sobre o telhado das casas, arrulha, já ouviram o pomba? A voz tremida do grilo que vive oculto na grama a trilhar, como se chama? Trilho, cri, cri, cri. Mas escravos das paixões que os fazem bons ou ferozes, os homens têm suas vozes conforme as ocasiões. a gente viu aqui os sons, como é que se chamam os sons que esses animais fazem. Vocês sabiam? Tem muitos ali que a prova nem sabia também, viu? Interessante. A gente saber o nome que é dado ao barulho que os animais fazem, né? Muito legal. Vamos voltar agora para o slide da nossa aula, tá bom? Então, voltando aqui, a gente só, a prova é só retomar a pergunta que a Pro fez lá anteriormente, né? Se você sabe emitir o som que esses animais fazem, que a Pro leu na história e que a Pro mostrou no vídeo. Então, os animais, a gente já percebeu que eles emitem sons por diversos motivos, né? E que são sons diferentes também. E que nós usamos na nossa audição, o sentido da audição para ouvir esses sons. E aí, a Pro vai trazer para vocês retomar, né? O que a gente viu em algumas aulas anteriores sobre os órgãos dos sentidos, né? Em que a Pro foi mostrando cada órgão e qual o sentido que esse órgão era responsável. Então, aqui, são os olhos e eles são responsáveis pela visão, né? Então, quando a gente viu ali no vídeo os animais, a grama, a verdinha. então nós conseguimos ver, né? As coisas e também nós conseguimos ler, conseguimos assistir, né? Por conta da nossa visão. Esse órgão é o nariz. E ó, nariz. E ele é responsável pelo olfato. Jóia? E o olfato nos permite sentir o cheiro das coisas. Então, aqui tem a flor, né? A moça cheira na flor e o rapaz cheira naquele prato de macarronada com camarão que a própria ficou babando da outra vez. E esse órgão aqui é o ouvido, né? E as orelhas, né? E são, ó, ouvido e orelha que são responsáveis por nossa audição. Jóia? Permite ouvir os sons, né? Ouvir música, ouvir a conversa, né? E esse órgão aqui é o tato, né? A pele, ó. A pele que é responsável pelo tato, né? Que nos permite sentir as sensações, a temperatura, né? Se está frio, se está calor, né? E também sentir a textura das coisas, dos objetos, tá certo? Então, a própria colocou aqui as imagens, ó, de sentir texturas e temperaturas. A pele suando, né? E a pele arrepiada. E é o maior órgão, né? Do nosso corpo. Aqui também está a boca, né? Juntamente com a língua, que são responsáveis pelo paladar, né? Então, nossa língua, ela tem áreas que sentem os sabores das comidas, né? Azeido, doce, amargo, apimentado, né? E aí, ó, vamos jogar. Eu sei que os alunos do primeiro ano gostam de jogo. A Proiane também ama o jogo. Então, a Pro trouxe esse jogo aqui para a gente perceber, né? Para a gente fixar, exercitar o que a gente estudou hoje, tá certo? Então, a Pro, de novo, vai interromper aqui o slide para abrir o jogo, tá joia, gente? Então, vamos lá? Vamos para o jogo. Faz atenção, hein? Deixa a Pro pegar uma pancada, pegar uma pancada, pegar uma pancada, É o jogo da memória, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou escolher esse aqui. Ó, é o, é o, a carta, né? Do paladar. Então, tem a boca, tem o sorvete, o biscoito, o sal, né? Então, vou procurar onde é que está o outro. Vou clicar nele. Ih, o olfato. O olfato é para sentir o cheiro. Então, vamos procurar outro. Ah, o tato, ó, para sentir a textura. E tocar nas coisas. Onde será que está o tato? Ih, a visão, ó. Visão é para ver. Deixa eu ir nesse aqui agora. Hum, paladar. O paladar, eu acho que estava aqui. Bora ver se está aqui o paladar? Ih, só iguais. Uguais. Ó, as comidinhas, né? Os sabores das comidas. Deixa eu clicar nesse aqui que eu não fui ainda. Audição. Ó, qual é o órgão responsável pela audição? O ouvido. A gente está no ouvido. Vou clicar aqui, hein? Acertei! De primeira! Vamos lá, ó. O audição nos permite ouvir. Audição nos permite ouvir. Visão. Visão. Acho que foi aqui. Foi aqui? Não. Vamos de novo. Eu acho que visão está aqui, né, gente? Não. Aqui a visão. Vamos lá, então. A visão estava aqui. Ó a visão, ó. Os nossos olhos são responsáveis pela visão. A gente vê tudo que está na nossa voz. Eu cliquei nesse aqui já? Deixa eu ver. Tato. Foi aqui, não foi o tato? Deixa eu ver. Fui! É a pronta boa de memória, hein? E por fim, ó, o olfato, para sentir o cheirinho com outro olfato. Joia! Vocês conseguiram me ajudar aí? Eu senti as boas vibrações de vocês aqui, hein, na aula. Deixa para eu botar aqui. Pronto. E aí vocês curtiram? Perceberam o quão é importante, né, a gente usar os órgãos dos nossos sentidos? Pois é, a gente também tem que cuidar bem deles, tá certo? Então a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Um beijinho e até mais. Tchau, tchau!